Um canto de vitória e por falar em canção, Manu, canta pra gente. Terra, dissolve a mágoa, Passeia sem pensar, Ouvindo a água, calma, calma, Deixa cair a hora, Tempo por vir, prepara a terra, Deixa molhar, deixa bater, Deixa derramar, pra que sofrer, pra que chorar, Pra semear, caindo do céu, Atravessa o ar, escorre no chão, Pra brotar, Caindo do céu, Atravessa o ar, escorre no chão, Pra brotar. Manu Santos cantando pra nós, Padre Fabrício aqui conosco, hoje, programa... Tchau. Tchau.